Agora você vai pegar esses dois ferrinhos aqui, que são os trens de pouso, tá? Junto com as duas rodinhas que acompanham, beleza? E aí o que nós vamos fazer? Vamos virar aqui, ó, o aeromodelinho aqui. E aqui, pessoal, se vocês repararem aqui, ó, estão vendo que tem dois furinhos aqui, ó, bem leves aqui, ó, dá pra ver bem leves. Que é o seguinte, você vai pegar um desses aqui, vai meio que furar ele aqui, tá? E o outro também, ó, pegar ele aqui e só furar esse acabamentinho aqui, tá? Certo? Feito isso, então, o que nós vamos fazer? Vamos pegar aqui um estilete, tirar um pedaço aqui desse acabamento aqui, né, dessa proteção, né? E aí nós vamos passar cola quente aqui pra fixar esses ferros aqui numa cavidade lá dentro, aqui dentro do... Que tem uma espécie de uma madeirinha, tá? Que ajuda aí no reforço pro trem de pouso, tá certo? Então é só fazer esse furinho aqui e aí eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar, como é bem simples. Tá aí, pessoal, ó, então eu peguei aqui o estilete, cortei aqui um... Fiz um quadrado bem grande aqui, bem maior do que a onde fica as duas estruturas, elas se encontram, né? E aí você vai ter que furar isso aqui até chegar, tem uma madeirinha lá embaixo que tem um furo. Você vai cortando ele aqui, né, vai tirando ele aqui, ó, como eu tirei aqui. Você vai tirando o deprom até chegar nessa madeirinha. Chegou na madeirinha, você vai pegar cola quente, pinga, cola dentro do buraquinho, tá? Coloca os dois, pinga nos dois buraquinhos, coloca esses ferrinhos aqui, tá? Entrelaçadinho assim, que tem um engatezinho, um engatezinho como eu mostrei pra vocês. E aí é só encher de cola quente igual eu fiz aqui. Como ainda tá quente, eu vou deixar isso aqui esfriar um bom tempo aí, em algumas horas, tá? Lembrando que isso aqui é trem de pouso, trem de pouso tem que tá bem, assim, tem que tá bem firme mesmo, tá bom? Aí finalizando, como esfriar e tal, eu já vou fazendo aqui pra mostrar pra vocês. Vocês vão pegar aqui os pneuzinhos que acompanha, tá? Essa parte aqui é pra fora, você vai colocar aqui, tá bom? E aqui, tá? Aí você coloca ele aqui, ó. Ele vem com esse nutzinho aqui, que é um parafusinho, uma porquinha, né? E aí você vai e parafusa ele aqui. Só rosquear aqui. E quando você terminar de rosquear, é conveniente que você... Ah não, perdão, 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 não, 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 não. Falei errado, tá? É o seguinte, aqui, é... Esse negocinho aqui tem que ser pra lá. Por quê? Ele vai deixar um espaço aqui, ó. Ele vai impedir que esse ferrinho encoste na roda, tá? Então, ó, agora sim, ó, tá? Então, agora sim tá correto, tá bom? Aí agora ele vai ficar livre lá pra poder girar e não pegar na roda. Que eu tô olhando ali do outro lado. E ali, ó, a roda tá pegando... Ah, o pneu tá pegando no ferro, né? Tá? E aí pra não soltar isso aqui, você pode fazer o quê, ó? Chegando aqui... Você piga aqui uma cola quente, alguma coisa assim, ó. Pra que ele possa não mais sair, o parafuso não sair conforme ele vai girando. Tá certo? Porque ele não tem nenhum tipo de trava, tá bom? Pinga um pouquinho de... Ou então aqui, ó, você solta um pouquinho, ó. E dá umas gotinhas de cola CA aqui. E aí você parafusa. Que aí ele fica indefinitivo... O parafuso fica indefinitivo parado aqui, preso aqui, tá bom? E aí ele fica livre assim. Certinho, então? Aí agora eu vou virar ele aqui, ó. E mostrar pra vocês o que... Como é que a gente faz pra prender isso aqui, ó. Tá? Esse acabamentinho aqui do trem de pouso. É bem simples, né? Eu já tirei ele aqui. Inclusive eu tirei até a proteçãozinha do... 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 Para... Brisas. E aí é só pegar aqui um pedacinho de fita. Tá? Uma fita qualquer aí. Uma fita dessas mais grossas. E aí vocês colam ela aqui, ó. Tá? Eu vou colar ela inteira. E depois eu tiro o... 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 Eu colo ela inteira aqui, ó. Assim, ó. E depois eu removo... O que tá sobrando aqui dessa carenagemzinha aqui bonitinha do que o Paulistinha tem. Tá bom? Você vem aqui e vai cortando ela aqui. Tá? E aí você vai tirando... Ela... Essas sobras aqui. Que ficou meio ruim com essa pedacinha. Eu vou fazer aqui e já já eu mostro pra vocês como vai ficar. Tá bom? Tá aí. Tá vendo, ó. Eu só deixei um pedacinho a mais na hora que eu cortei aqui. Né? Com um estilete. Eu fui tirando a rebarba pra poder dobrar ele pra trás. Ou melhor, pra frente, né? De trás pra frente. E aí ele ficou certinho aqui. Ficou bem legalzinho. Tá bom? Muito bem. Agora falta fazer o que? Colocar aqui a capotinha do... Do... Do nariz do avião, né? Aqui do motor. Essa capotinha aqui, pessoal. Já tirei a hélice aqui. Basta você tirar a hélice. Pegar ela aqui e colocar aqui dentro. Tá vendo que ela tem esses furos aqui. Aqui. Que eles vão ficar alinhados com esses aqui. Tá bom? Dependendo do esquema ou entorno do motor que você... Instalar. Aí você pode colocar ou mais pra dentro. Né? Que é o meu caso aqui. Ou mais pra fora. Depende do que você for fazer, né? Do... 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 Do teu motor, etc. E tal. O importante é que ele fique aqui. É... Ele tem que estar preso, tá? Eu, por exemplo. No meu caso aqui. Eu vou ter que fazer dois furinhos aqui. Na lateral. Ou em cima da capota, né? Aqui em cima e aqui. Tá bom? Pra que eu poderia ficar preso aqui. E não sair em voo. Tá certo? E aí ele fica a capotinha aqui do Paulistinha. Assim bonitinho. E aí a gente vai mostrar pra vocês. A aeronave já pronta. E aí moçada. Ficou pronto então o nosso querido Paulistinha da Eagle Models. Tá bom? Muito fácil de montar, tá? Tem algumas coisas que a gente... Que é interessante você assistir esse... Esse vídeo que eu tô fazendo aqui. Pra poder você montar com mais facilidade. Pra vocês já saber como é que encaixa uma peça, outra, etc. Como vem o produto antes de você montar, etc. Enfim. É legal você acompanhar aqui junto com a gente. Pra você ter... Esse era o modelo show de bola também na sua casa. Tá bom? Uma coisa que eu fiz aqui. Que eu não posso esquecer. É aqui. Aqui tem um parafuso lá no kit. Vou fazer isso mais tarde. Porque agora já tô bem cansado. Eu vou... Basta você fazer um furo aqui. Tem uma... Como vocês devem se lembrar. Tem um pedaço de madeira aqui. E esse parafuso ele vai ajudar a prender a asa no lugar. Tá bom? Porque ela é presa através desses dois suportes aqui. E aqui ele evita da asa ficar abrindo, né? Que é super importante. Tá bom? Outra coisa também que eu vou ter que fazer. É dar um jeito aqui de abrir um pouquinho mais essa capotinha aqui. Tá bom? Vou fazer com um estilete mesmo, tá? Porque isso aqui tá livre, ó. Tá? Isso aí depende do... Se você comprar o kit que vem o motor original pra ele, não precisa fazer isso. Eu vou fazer por quê? Porque o motor que eu tô usando é motor de drone. Então é outra pegada. Tá certo? E arrumar também lá dentro, como vocês podem ver. Arrumar, colar. Colocar bem direitinho. Aí a... O receptor. Tá vendo? Tá meio bagunçado. E não é bom ficar bagunçado assim. Tá bom? Mas ficou muito bonitinho aqui o nosso glorioso paulistinha da Eagle Models. Certinho então, pessoal? Fechou? Curti drones e aeromodelismo. Não se esqueça de se inscrever agora mesmo aqui na Comunidade Drone. Toda semana tem vídeo novo pra vocês. A gente se vê, claro, no próximo vídeo, que é vídeo de voo dessa máquina.